Música Olá caros cursistas, como estão? Espero que estejam bem e animados para a continuação do nosso curso de ingereção eletrônica. Hoje iremos abordar o conceito de sensores e atuadores. Será somente este tema abordado na aula de hoje, pois são muitos elementos, então eu preferi falar com detalhe de cada um. Então, sem mais enrolação, vamos trabalhar. Animação. Vamos para a figura. Pois bem, como podemos observar nessa figura, existe uma grande quantidade de sensores e atuadores envolvidos no sistema de um motor a combustão há quatro tempos. Vou adiante detalhar a função de cada um deles, tanto dos sensores como dos atuadores. Mas antes disso, vou definir o que é um sensor e o que é um atuador de fato. Tudo inicia-se pela definição. Sensores, de maneira bem sucinta, são dispositivos que trabalham com medida de grandeza física, como temperatura, pressão, presença de umidade, intensidade luminosa, entre outros. As grandezas medidas pelos sensores são combinadas a fim de obter informações sobre o meio físico, onde estão presentes. Fazendo uma analogia, os sensores são os olhos do sistema. Atua transformando partes de uma grandeza física, normalmente, em um sinal elétrico, que, por sua vez, pode ser interpretado por certos equipamentos eletrônicos, que, no caso, é a central eletrônica, que faz a leitura e toma a decisão que deve ser feita naquele instante. Assim, os sensores são componentes eletrônicos que permitem que o equipamento eletrônico possa interagir com o mundo. Já os atuadores, assim como o sensor, é um transdutor, ou seja, ele transforma uma forma de energia em outra. Porém, este faz o caminho inverso. Ao invés de transformar partes de uma grandeza física em um sinal elétrico, como o sensor, ele transforma um sinal elétrico em uma grandeza física, como movimento, magnetismo, calor, entre outros. Bem, alunos, vencido esta fase de definições, vamos entrar nos elementos e suas funções. E o primeiro deles será o sensor de posição da borboleta. Este sensor está ligado ao eixo da borboleta. Como assim, professor? Então, aluno, o sensor de posição da borboleta recebe do módulo de dejeição uma tensão de referência. Esta tensão é vinda do pé do motorista no acelerador, cuja a saída vai ser a posição da borboleta demandada pelo motorista. Os valores de tensão de saída podem variar no tipo de injeção aplicada ao veículo. O modo de injeção pega essa voltagem e relaciona com o ângulo da borboleta para o cálculo da aceleração e da quantidade necessária de combustível requerida pelo motor naquele momento. Só como exemplo, a borboleta fechada, a voltagem que retorna ao módulo é baixa, aumentando na medida em que a borboleta se abre. A posição da borboleta é muito importante para permitir o cálculo da rotação de marcha lenta, avanço do ponto de ignição e quantidade de combustível a ser injetada. O modo de injeção detecta a posição da borboleta em todo o seu percurso, através da tensão recebida na variação da voltagem. Resumindo de forma prática, o motorista, ao pisar o pé no acelerador, emite o sinal elétrico à central eletrônica. Essa central recebe o sensor de posição, qual é a posição da borboleta e atua na borboleta de modo a abrir ou fechar, de acordo com a necessidade de combustível que o motorista acionou através do pedal do acelerador. Vamos ver a figura. Na figura, visualizamos o sistema de forma simplista, para efetuarmos a leitura da tensão em qualquer sensor de posição. Fazemos com a borboleta fechada e vai abrindo gradualmente o corpo da borboleta e a tensão deve subir gradualmente também. Vou apresentar agora dois códigos de defeitos. Tensão baixa no sensor, quando o circuito está aberto ou interrompido, e tensão alta no sensor, quando o circuito curto-circuitado. Ao se apresentar um dos códigos citados, devemos verificar o sensor, o chicote e a unidade de comando. Tá certo, alunos? Passamos agora para o sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. O que passa na cabeça de muitos profissionais da área de reparação mecânica é que esse sensor é para informar as temperaturas do motor, mas muito além de informar a temperatura do furo de arrefecimento no painel do veículo, o sensor de temperatura fornece para a central eletrônica informações fundamentais para as mesmas executar diversas estratégias de funcionamento do motor. Vamos ver a figura agora, meu aluno. Enfim, em geral, localiza-se no cabeçote a parte mais quente do motor, com a sua ponta resistiva em um contato com o fluido de arrefecimento. O sensor reage às alterações de temperatura do fluido, variando a sua resistência. Logo, a tensão de saída para a unidade de comando também varia. A falta de informação do sensor de temperatura não chega a impedir o motor de funcionar, pois a unidade de comando, quando detecta falta da mesma, passa a utilizar outro mapeamento, estabelecendo um valor para a temperatura. Mas o tempo de injeção e o controle de inox, oxigênio e nitrogênio emitido pelo motor ficarão comprometidos. Consequentemente, o funcionamento do motor não será o mesmo. Passará a consumir mais, sem boa performance. Então, voltando, iremos detalhar alguns pontos importantes da atuação do sensor. Por exemplo, funcionamento do motor a frio. É o momento mais crítico do motor. As paredes do coletor estão frias, o que faz com que o combustível condense no coletor, causando grandes perdas. Além disso, o motor precisa alcançar a temperatura ideal de funcionamento. Aí entra a unidade de comando, com a informação do sensor, onde atua promovendo o enriquecimento da mistura, aumentando o tempo de injeção, até que o motor atinja a sua temperatura ideal. E então, a unidade de comando passará a utilizar outro mapa de injeção. No controle da recirculação dos gases de escape. O que é reaproveitamento dos gases de escape? O objetivo é reduzir a temperatura de pico de combustão e, com isso, reduzir as emissões de NOX. Trata-se de uma válvula que libera a passagem dos gases de escape para ser reaproveitada na combustão. O momento em que a válvula abre é definida pela unidade de comando, de acordo com a informação enviada pelo sensor de temperatura. Com o motor frio, a unidade de comando enriquece a mistura, visando o rápido aquecimento do motor. Neste caso, o NOX emitido é baixo e a válvula permanece fechada. A sua ativação depende do ponto de funcionamento do motor. Outra atuação do sensor é a substituição ao sensor de temperatura do ar. O que acontece? Existem sistemas que não possuem sensores de temperatura do ar admitido. Quando isso ocorre, a unidade de comando, simplesmente, no momento em que se gira a chave e alimenta o sistema, já recebe o primeiro sinal do sensor de temperatura e define como temperatura do ar admitido, sendo em uma partida a frio. Por último, senhores, teremos o controle do eletroventilador de arrefecimento. O antigo cebolão nada mais era que um interruptor térmico, componente dispensado atualmente em virtude das informações enviadas à unidade de comando. A partir dessa informação, a unidade de controle determina o acionamento ou não do eletroventilador. Essas são as principais estratégias de controle que a unidade de controle executa, seguindo as informações do sensor de temperatura. Mas, dependendo do projeto, outras estratégias são admitidas, como tempo de troca de marcha de transmissões automáticas, funcionamento do comando variável de válvula, sobre o mau funcionamento do sensor. Vamos falar agora sobre o mau funcionamento do sensor. A tensão de saída do sensor de temperatura será sempre entre 0 e 5 volts. A unidade de comando gravará um código de falha sempre que o sensor enviar um dos valores extremos. Porém, caso o sensor esteja defeituoso, a unidade receberá sinais incorretos durante todo o funcionamento do motor, sem algum código de falha seja registrado, causando perca de eficiência e alguns casos sobre aquecimento. Pois bem, outro sensor que trabalha praticamente da mesma forma que o sensor de temperatura do líquido de arrefechamento é o sensor de temperatura do ar. A diferença é que o sensor de temperatura trabalha em contato com o ar. É um sensor resistivo que fica ligado em série com um resistor fixo na unidade de comando, formando um divisor de tensão. A unidade de comando monitora essa tensão para determinar a temperatura do ar. O sinal do sensor de temperatura do ar normalmente é utilizado pela unidade de comando para corrigir a leitura de massa de ar em função da sua densidade. Quanto menor a temperatura, mais denso é o ar. O que quer dizer mais seco é o ar. Em algum sistema de injeção, o sensor de temperatura do ar pode ser combinado em uma única peça como sensor de pressão absoluta, uma vez que é utilizado esses dois sensores para fim de cálculo de densidade do ar. Quando for, nesse caso, o sensor posicionado após a borboleta de aceleração e não antes, quando é separado. Entendeu, aluno? O sensor de temperatura encontra-se alojado na carcaça do medidor de fluxo de ar, que deve informar à unidade de comando a temperatura de ar emitido durante a aspiração, para que essa informação também influencie na quantidade de combustível a ser injetada. Esse componente sofre pouco desgaste, porém pode ser danificado principalmente se penetrar água no circuito. Não possui peça de reposição. Em caso de avaria, deve ser substituído por completo. Vamos ver a figura. Sensor de temperatura do ar e sensor de pressão no coletor. O sensor de temperatura do ar é alimentado pela unidade de comando com uma tensão de referência de 5 volts. De acordo com a temperatura do ar, o sensor se encontrará num determinado valor de resistência. Como se trata de um circuito divisor de tensão, de acordo com a sua resistência haverá uma tensão em seus terminais, que será uma variação de 0 a 5 volts. Qualquer valor acima de 0 e abaixo de 5 volts é aceito pela unidade de comando, mesmo que os dados estejam incorretos. Caso a tensão do sensor seja 0 volts, tensão baixa, ou 5 volts, tensão alta, será gravado um código de defeito na memória RAM, e uma lâmpada de advertência poderá informar o motorista de alguma irregularidade no sistema de injeção. Tá certo? Então, podemos averiguar qualquer irregularidade através do scanner ou código de lampejante, onde chegaremos aos códigos e podemos corrigir o problema. Em caso de circuito aberto, será acusado um código de tensão alta. Em caso de curto-circuito, será um código de tensão baixa. Se for apresentado um desses códigos, os seguintes elementos deverão ser verificados. Chicote elétrico, sensor de temperatura de ar, e unidade de comando. Quando o sensor de temperatura de ar for isolado de outros componentes, o mesmo terá dois terminais, sendo um terra, 0 volts, aterrado na unidade de comando, e um sinal de referência. Desligando o sensor, meça a tensão nos fios do chicote, nesses dois terminais. Com a ignição ligada, a tensão deverá estar entre 4.96 e 5.04 volts. Se este valor for encontrado, o provável defeito está no sensor. Caso contrário, verifique a continuidade dos dois fios, a unidade de comando, ou a possibilidade de existir um curto-circuito. Se estiver em ordem, o problema poderá estar na unidade de comando. Bem, pessoal, partiremos agora para o sensor de pressão do coletor, que está na tela. O sensor de pressão absoluta tem como função informar o módulo de injeção eletrônica, a pressão absoluta na qual se encontra o coletor de admissão. Esse valor é determinado pela rotação do motor e pela posição da borboleta de aceleração. A pressão absoluta, mais as informações dos demais sensores do sistema, vão determinar a correta proporção de ar combustível e o avanço de ignição. Esse sensor, em alguns sistemas, também define a altitude em relação ao nível do mar que o veículo se encontra, sendo que na primeira partida, ou seja, com o motor parado, a depressão do coletor de admissão é a mesma do que do ar, definindo a altitude. Essa informação é importante para o cálculo da injeção, visto que quanto mais alta for a altitude em relação ao nível do mar, mais ar raro efeito encontraremos, ou seja, baixo oxigênio. Vamos voltar à figura. O sensor de pressão recebe uma alimentação estabilizada de 5 volts da unidade de comando. A referência e retorna um sinal variável entre 0 a 5 volts de modo que a unidade possa determinar a pressão absoluta do coletor. Para isso, o sensor de pressão basicamente é dividido em duas câmaras separadas por um elemento resistivo. Em uma das câmaras, há uma pressão constante, próxima à pressão atmosférica. Em outra câmara, fica exposta a pressão do coletor. Assim, a pressão da câmara inferior do sensor será sempre igual à pressão do coletor. Pois bem, pessoal, seguindo a nossa aula, iremos falar sobre o sensor de rotação. Esse, sem dúvida, é o mais importante sensor do sistema de injeção. Então, vamos prestar atenção. Sua informação é tão vital para o sistema que o motor, dependendo do sistema, pode nem entrar em funcionamento caso seja detectada sua ausência. Toda essa importância se deve ao fato de sua informação ser base para todo o sincronismo entre o sistema de injeção, o tempo de injeção, o tempo de ignição, o avanço ou atraso de centelha. Então, existem diversos tipos de sensores de rotação. No entanto, com o fim da ignição dinâmica, a configuração com o sensor HAL no distribuidor entrou em desuso, abrindo espaço para os sensores indutivos. Mesmo assim, abordaremos os dois, pois, mesmo os sistemas mais antigos ainda marcam presença nas nossas oficinas. Vamos à figura para podermos entender melhor. O sensor de rotação geralmente está localizado na polia da árvore de manivelas ou no volante do motor. O sensor indutivo recebe da unidade de comando uma tensão de referência de 5 ou 12 volts e retorna para a unidade de comando o sinal negativo de rotação e a posição da árvore de manivelas. O sensor é composto por um imã e um núcleo ferro magnético em volta por uma bobina de indução, como vemos na figura. Tudo isso tudo isso é perfeitamente fechado. Para que o sensor funcione ele precise de estar próximo de um composto ferro magnético que nesse caso é a roda dentada do volante ou da polia da árvore de manivelas. O fluxo do campo magnético da bobina do sensor varia com o movimento da roda dentada gerando uma tensão na bobina do sensor e esta é interpretada pela unidade de comando. Isso mesmo, a unidade de comando é o cérebro de todo o sistema. Avançando, meu aluno. Quando o dente da roda passa pelo sensor a tensão é máxima. Quando o espaço entre os dentes passa pelo sensor a tensão é mínima. Essa variação de fluxo magnético dente, espaço, dente gera uma tensão no sensor. A velocidade do motor também influencia no valor dessa tensão sendo diferente em marcha lenta e em funcionamento pleno devido ao fato de nos intervalos entre a máxima e a mínima tensão serem cada vez menores à medida que a velocidade do motor cresce. Logo, a amplitude do sinal também varia com a velocidade. Outro fator que pode influenciar na leitura do sensor é a distância para a roda dentada. Atualmente, os novos sistemas utilizam sensores com posição fixa, mas em sistemas mais antigos a posição do sensor era regulável. A distância é determinada pelo fabricante. de acordo com o projeto do motor. O sensor pode estar montado em diferentes lugares. O mais comum é próximo ao volante e na polia do Vila Brequim. A quantidade de dentes também difere de sistema para sistema, mas no princípio de funcionamento é o mesmo. Voltando aqui para mim, o terminal do sensor pode ter dois ou três pinos. Caso possua dois pinos, um será positivo 5 ou 12 volts e o outro será sinal negativo para a unidade de comando. Porém, como o sensor indutivo é mais sensível, ele precisa estar protegido das interferências externas. Neste, os dois fios são traçados para criar um tipo de blindagem magnética. Sendo um terminal de três pinos, o terceiro é um fio de blindagem feito de cobre, alumínio e poliéster ligado em algum ponto do aterramento. Falando sobre o sensor Hall, que está em desuso, mas ainda aparece nas oficinas, na configuração do sensor Hall de rotação está localizado no distribuidor do motor e foi largamente utilizado nos motores carburados, apenas como sensor de rotação e nos motores de injeção eletrônica, mas que utilizava ainda o sistema de ignição dinâmica e até ultrapassado, composto por ímã de circuito integrado Hall e rotor metálico. A diferença entre os sistemas são que, embora sejam mais comuns, os sensores indutivos são mais sensíveis a interferências externas, por isso precisa de um terceiro fio só para blindagem, ao passo que o sensor Hall possui mais robustez na emissão do seu sinal, mesmo assim possui blindagem na sua fiação. O sensor indutivo trabalha com atenção alternada, possui um sinal muito parecido com a curva senoidal, é analógico e necessita de um conversor analógico digital para que a unidade de comando interprete sua informação. O sensor Hall localizado no distribuidor, a variação de tensão ou é máxima ou é nula, sendo então um sinal de onda quadrado. Nos sensores Hall, utilizado atualmente, esse sinal precisa ser convertido em digital. Contudo, tornou-se obsoleto a ignição dinâmica, a tensão na hora de trabalhar com diferentes sensores, pois ao utilizar o multímetro, devemos lembrar de alterar o cursor para a tensão AC ou DC, que é alternada ou direta, dependendo do sensor. Mas o que significa o sinal do sensor de rotação para a unidade de comando? Pois bem, o sistema de injeção e ignição precisa trabalhar em sincronia. O sinal do sensor de rotação é vital para o sistema, pois esse é base para todo o funcionamento do sistema. Quando aceleramos ou reduzimos, o sistema trabalha em cima do sinal de rotação e a informação dos demais sensores para calcular a massa de ar admitida, executar o avanço ou atraso do ponto de ignição, determinar o tempo de injeção. Sempre adequando o motor às exigências que lhe é imposto. Para determinar a rotação do motor, a unidade de comando identifica o intervalo entre o tempo de variação de tensão e obtém a frequência das oscilações e calcula a rotação do motor. Atualmente, galera, é comum combinar as atividades do sensor de rotação com o sensor de fase localizado no comando de válvulas. É, meus alunos, é sensor que não acaba mais, mas vamos avançar, meu aluno. Esse que acabamos de ver é o comando central. Vamos partir agora para o sensor de detonação. Então, a detonação é um dos piores problemas que o motor pode vir a ter. Silenciosamente, ele danifica o motor até que, em casos extremos, ele venha a parar. O motorista menos atento pode não perceber, mas este fenômeno não passa em vão pelo sistema de injeção graças ao sensor de detonação. É um sensor do tipo piezoelétrico. Pies o quê? Isso mesmo, piezoelétrico, que é a capacidade de produzir energia elétrica devido à compressão sobre determinados materiais. estes sensores são sensíveis a vibrações. Quando o motor está detonando, as vibrações provenientes das reflexões de ondas dentro da cama de combustão fazem vibrar o elemento piezoelétrico do sensor, gerando uma tensão elétrica no sensor que é enviada para a unidade de comando. O sensor é calibrado para trabalhar com a faixa determinada de frequência entre 5 e 20 kHz, justamente na faixa dos ruídos de detonação. O teste do sensor de detonação pode ser feito pelo multímetro, mas para isso vocês devem ter o manual do fabricante para verificar se os sinais estão corretos. Outro teste muito comum é feito com o celoscópio. Neste, o sinal do sensor é sincronizado com os sensores de fase, ponto morto superior e rotação. Com essa ferramenta podemos saber em qual cilindro ocorreu a detonação. Partimos agora para a famosa sonda lambda ou sensor de oxigênio. resumidamente, o que vimos até aqui sobre a injeção eletrônica é que essa trabalha recebendo informações dos sensores, comparando essas informações a parâmetros pré-estabelecidos e então comandando os atuadores de maneira devida. Por muito tempo tinha-se o controle do que entrava no motor ar e combustível, mas não o resultado do processo de combustão. os gases de escape, ou seja, o sinal trabalhava de modo que chamamos malha aberta. Com a busca de máxima eficiência dos motores, teve a necessidade de monitorar o que sai do escapamento, então foi criada a sonda lambda. Teoricamente, nos motores Otto, temos a proporção ideal de mistura a combustível 14,7 para 1, ou seja, para 1 kg de combustível é necessário 14,7 kg de ar. Isso é o que chamamos de mistura estequiométrica. A mistura estequiométrica é obtida com ciclo de informações entre a sonda e a unidade de comando. Quando a mistura está rica, a unidade de comando reduz a quantidade de combustível e quando está pobre aumenta a quantidade de combustível, repetindo esse processo até que se obtenha a mistura ideal. Embora o motor trabalhe a maior parte do tempo buscando mistura ideal, o sistema varia a proporção de mistura para atender diferentes situações como por exemplo partida a frio, desaceleração e plena carga. Nessas situações a unidade de comando altera a quantidade de combustível injetada para atender as exigências impostas pelo condutor, aí surge a importância da λ, que é o coeficiente de ar, a diferença de massa de ar admitida em relação a massa de ar necessária para a mistura estequiométrica. Com isso, temos as seguintes relações. Vamos ver a figura. Para o λ igual a 1, a massa de ar admitida é equivalente à massa de ar necessária para a mistura estequiométrica. Para λ menor que 1, a massa de ar admitida é menor que a massa de ar necessária para a mistura estequiométrica. Portanto, chamamos de mistura rica. Para λ maior que 1, a massa de ar admitida é maior que a massa de ar necessária para a mistura estequiométrica. Por isso, chamamos de mistura pobre. Parece estranho, mas embora o sistema esteja sempre buscando a mistura ideal de ar e combustível, a variação do λ nos mostra que o termo mistura ideal nem sempre é o propício para determinadas situações. O sistema precisa variar a quantidade de ar admitido para mais ou para menos buscando atender as necessidades impostas ao motor. Analisando o gráfico fica mais fácil compreender que não existe valor ideal e sim o λ adequado para cada situação exigida. Para se extrair boa potência sem sacrificar o consumo de combustível, o sistema empobrece levemente a mistura λ maior que 1. Note que a relação a combustível já é um pouco maior. Em velocidade constante com pouca abertura de borboleta o sistema busca a relação ideal contribuindo para o melhor trabalho do catalisador que possui melhor eficiência quando o motor trabalha com a mistura ideal e claro quando atinge sua temperatura de trabalho mas quando a situação exige força total tudo muda o sistema passa a trabalhar com a mistura levemente rica para extrair o máximo de potência possível do motor. Então meu aluno mas o que é mesmo uma sonda λ professor? A sonda λ trata-se de um sensor de concentração que no caso dos automóveis é utilizado para detectar o TO de oxigênio nos gases do escape do motor e sua função é detectar a concentração de oxigênio nos gases de escape compará-la ao ar que está localizado internamente na sonda e por meio de pulsos elétricos informar a unidade de comando se há excesso ou falta de oxigênio para que a mesma faça as devidas alterações na proporção da mistura de ar-combustível quais fatores podem influenciar o sinal incorreto da sonda λ? estando no tubo de escapamento do veículo a sonda está exposta também a qualquer contaminação que o combustível venha a ter por isso muitas vezes algumas falhas detectadas não são por defeito na sonda e sim por fatores que causam uma concentração fora da faixa de medição da sonda são elas apresentadas agora gasolina adulterada mistura excessivamente rica ou pobre se a mistura estiver rica grande parte do combustível não é queimada contaminando a sonda se a mistura estiver pobre causará um aumento de temperatura considerável na câmara de combustão e a carbonização falaremos agora do sensor velocidade então alunos vamos entrar no sensor velocidade esse é o último sensor da nossa aula galera vamos lá normalmente o sensor é montado no câmbio do veículo se o veículo se movimenta em uma velocidade relativamente baixa o sensor produz um sinal de baixa frequência à medida que a velocidade aumenta o sensor gera um sinal de frequência maior o modo de injeção utiliza a frequência do sinal gerado do sensor de velocidade para identificar o veículo parado ou em movimento enriquecendo a mistura de ar combustível durante a aceleração corte do combustível controle de rotação em marcha lenta que permite em alguns tipos de injeção que o ventilador do radiador seja desligado em velocidades elevadas acionamento da embreagem do conversor de torque em veículos equipados com transmissão automática ainda atua ainda atua na luz indicativa de mudança de marcha nos veículos equipados com esse dispositivo e transmissão manual e computador de bordo para cálculo de distância e consumo o sensor de velocidade na sua grande maioria é um sensor magnético do tipo HAL agora alunos vamos entrar na segunda parte da aula é de entrar nos atuadores isso mesmo força e fé que venceremos nosso conteúdo juntos simbora vamos começar pelos injetores um dos precursores da injeção eletrônica é o bico injetor ele é responsável pela injeção do combustível no motor para ser queimado no início era só um bico para todos os cilindros chamava de monopoint mas logo foi introduzido o sistema de um bico para cada cilindro multipoint otimizando assim a injeção de combustível vamos ver a figura mas como ele funciona o bico injetor nada mais é do que um solenoide que movimenta um eixo quando é energizado ele fica instalado em um sistema pressurizado de combustível ao movimentar esse eixo o solenoide dá vazão de combustível então ouvimos muito falar por aí em regular de injeção eletrônica o que não existe na verdade quem comanda esse tipo de sistema é o modo de injeção de injeção que possui a sua memória um mapeamento responsável pela injeção de combustível não sendo possível alterações ou regulagens o que na verdade pode ser feito é a limpeza das peças que trabalham com combustível combustível principalmente se for gasolina com o tempo acumula-se sujeira vindo do combustível quais os principais sintomas de um bico sujo falha perca de potência alto consumo marcha lenta irregular desgaste prematuro das velas carbonização interna do motor entre outras é aconselhável que a cada 10 mil quilômetros fazer a limpeza nos bicos ou sempre que perceber algum dos sintomas citados o hábito de utilizar alguns sintomas citados citados então o hábito de utilizar aditivo no combustível também ajuda a limpeza e evita a formação de borra nos bicos injetores vamos a próxima figura o atuador de marcha lenta localizado no corpo da borboleta ou no coletor de admissão o atuador de marcha lenta tem a principal função de liberar ou cessar a passagem de ar por um desvio este atuador é controlado por unidade de comando que ativa a partir dos sinais emitidos pelos diversos sensores do sistema de injeção eletrônica com as informações dos sensores a unidade de comando determina o momento em que o atuador marcha lenta entra em ação assim a unidade de comando garante uma marcha lenta em uma rotação estável sem prejudicar o motor ou seja uma rotação mínima para que o motor funcione com um bom nível de queima lubrificação e temperatura vencendo os atritos internos então caros alunos além de ajudar a promover a perfeita marcha lenta do motor este atuador também auxilia para que nas alterações de carga do motor este não fique sem resposta imediata momentos como partida a frio retomada de velocidade entrada do compressor de ar do ar condicionado necessita de uma quantidade suplementar de ar para compensar o enriquecimento da mistura caso não fosse realizada essa suplementação de ar o motor simplesmente estancaria vamos seguindo adiante vamos seguir agora com a válvula purga canister nos anos 90 foi adicionado aos veículos alguns componentes com o objetivo de diminuir os índices de emissão de poluentes sabemos que além do motor uma das fontes de emissão de gases em um veículo é o próprio tanque de combustível pois o vapor de combustível contido neste era liberado para a atmosfera foi desenvolvido um sistema de controle de evaporação de gases fazendo parte do sistema de injeção eletrônica atualmente os gases do tanque são filtrados e reaproveitados isso mesmo galera reaproveitado um filtro de carvão ativado chamado filtro de canister absorve o vapor de combustível filtrando e liberando o ar fresco para a atmosfera e o vapor absorvido pelo carvão ativado do filtro é reaproveitado no motor justamente para controlar a passagem desses gases a válvula de pulga canister foi desenvolvida partimos para o funcionamento é basicamente assim vamos entender o vapor de combustível gerado no tanque enriquece a mistura combustível a unidade de comando controla a válvula para que a passagem de vapores de combustível para o motor não aconteça em momentos como por exemplo de marcha lenta que não vai precisar não seria interessante a injeção desse algo a mais de combustível tendo em vista que o consumo aumentaria o índice de emissões também logo a válvula de pulga atua mantendo os vapores no filtro quando o motor está desligado e enquanto a unidade de comando não determinar quando os vapores devem ser reaproveitados a válvula é um simples solenoide que libera ou restringe a passagem de vapores de combustível para o coletor de admissão embora os gases só passem para o coletor de admissão quando a válvula abre todo o controle da válvula é feito pela unidade de comando que a partir de informações provenientes da sonda lambda e do sensor de temperatura determina a quantidade de gases liberados para serem suplementados a mistura a combustível caso a válvula venha falhar liberando vapores sem controle a relação estequiométrica aquela mesmo do veículo estará comprometida aquela relação lambda vista anteriormente isso se traduz em um funcionamento do motor com falhas e perca de desempenho em determinados regimes de trabalho é possível verificar se o falhamento provém de uma quantidade exagerada de combustível com análise das velhas de ignição não é raro estas se desgastarem prematuramente antes do tempo além de ser possível considerar um maior índice de contaminação do óleo lubrificante com combustível devido ao excesso do próprio combustível há também a possibilidade da válvula ter seu circuito interrompido e permanecer fechada embora nessa situação o problema não seja perceptível a absorção do vapor de combustível pelo fio do canister quando nessa válvula permanecer fechada pode acarretar em uma sob pressão no sistema e então rompimento de alguma tubulação o sintoma característico dessa falha galera é o constante cheiro de combustível após o funcionamento do veículo mas sem sinais de vazamento vamos lá vamos lá para a figura vamos falar agora da luz de avaria do sistema de injeção eletrônica a luz de avaria do sistema de injeção tem um intuito aqui só para você saber é identificar exatamente qual luz indica qualquer avaria do sistema de injeção então o intuito é mostrar qual luz indica a avaria no sistema de injeção pessoal hoje ficamos por aqui são muitos elementos que compõem todo o sistema de injeção eletrônica mas aos poucos vocês irão encontrar com esses elementos no dia a dia e toda essa teoria ficar mais clara estudem com foco determinação pois com isso vocês chegarão longe um grande abraço a todos fique com o pensamento de hoje você nunca sabe que resultados virão da sua ação mas se você não fizer nada não existirão não existirão resultados forte abraço a todos a todos que a todos